Música Fala meu povo, segundo aqui nos estúdios da Nova TV em Tempo Olha só, final de semana passou mais muita ocorrência Na nossa cidade de Manaus e também no interior do Amazonas Você vai ficar sabendo sobre tudo isso a partir de agora aqui no meu, no seu programa na Mira E olha só, quero pedir aí, cadê o Ryan Costa? Coloca aí, varão, o meu Instagram Pro pessoal me seguir aí e mandar uma mensagem Só no Vale depois das 10 Depois das 10 eu estou offline A gente não responde ninguém, tá certo? Porque todo mundo merece um descanso Agora olha só, você que quiser participar dessa edição do programa na Mira Dessa edição de segunda-feira Convido você a ligar que os nossos telefones já estão liberados 3307-3950, final 51 e final 52 Agora se você vier com aquela história dizendo Luiz, eu não tenho como ligar pra vocês por telefone fixo Você vai fazer o seguinte Vai mandar sua denúncia por WhatsApp 993276649 Não vale mandar nudes, hein, varão? É claro Não vale mandar nudes Só manda aí a denúncia, a informação O que está acontecendo na rua do seu bairro Na sua comunidade, tá certo? Na sua cidade, manda pra cá Que a gente coloca aqui, ó No telão do Namira E passa as ocorrências para as autoridades policiais, tá certo? Quero mandar um abraço pra zona norte de Manaus Pra zona leste Pra zona sul Pra todo mundo que acompanha o programa na Mira Que é o programa de maior audiência nesse horário Cadê meu direito? Rapaz, baixinho Tá desligado aqui, varão Olha aí, ó Deixa eu ligar aqui o TP Como é que eu vou chamar a notícia, Vaz? Tá aqui tudo certinho agora Agora tá certinho, tá certo? Olha só Meu povo, nós vamos abrir o programa de hoje Falando de cinco homens que foram mortos a tiros Ontem à noite em uma comunidade na zona norte de Manaus Isso mesmo Lá no Parque São Pedro O crime, segundo a polícia Pode ter relação com disputa entre facções criminosas Que atuam aqui na região O caçador de almas foi lá e traz os detalhes As camisas das vítimas ficaram encharcadas de sangue Assim como o lugar onde aconteceu o crime No endereço da chacina, na comunidade Parque São Pedro Os moradores não quiseram comentar o caso Por aqui impera a lei do silêncio Esse aqui é o local exato do ataque Na hora, um grupo de homens que seria alvo dos criminosos Jogava dominó nessa mesa aqui Os bandidos chegaram pelo começo da rua São Bento Se aproximaram em três veículos Eles já desembarcaram do carro Atirando contra os homens Sete pessoas foram baleadas E quatro delas morreram aqui As vítimas tinham entre 19 e 44 anos Outras três pessoas foram socorridas E levadas até este hospital da zona norte da capital Uma delas morreu da entrada com tiros no peito Outros dois jovens identificados Como Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos E Fabrício da Silva Almeida, de 20 Seguem internados em estado grave No local foram encontrados diversos estojos De pistola .40 Para a polícia, o crime tem relação Com a disputa entre facções Pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus Não podemos afirmar ainda, certo? Nós ainda estamos fazendo Umas diligências preliminares, né? Vamos conversar com alguns parentes Traçar o perfil das vítimas E pra tentar chegar, né? Autoria e motivação do crime Que situação, hein, minha gente? E a gente fica se... Nós ficamos nos perguntando Até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus? Sabe por quê? Porque, olha só No meio dessa bandidagem No meio desses camaradas Que não cooperam com a sociedade Que não fazem merda nenhuma Tem gente aí que faz o quê? Tem gente de boa índole Tem pai de família Tem mãe de família, né? Tem criança Tem adolescente E isso acontece no meio de pessoas Que muitas das vezes Não precisam conviver com esse tipo de criminalidade Tá certo? Agora eu te pergunto, meu amigo Os camaradas que estavam ali Jogando dominó, né? Fazendo a jogada do mal Que ali é a capetagem Tá solto ali o capeto Os camaradas que estavam ali Foram recebidos com tiros Eu te pergunto Foram recebidos não, né? Foram encontrados a tiros, né? Porque eles estavam ali Será que esses camaradas eram gente fina? Não! Será que era gente que visitava a avó A mãe dia de domingo? Não! Será que era gente que trabalhava? Não! Que fazia o bem pra sociedade? Não! Aí eu te pergunto O pessoal que mora lá naquela região Vai achar bom ou ruim Se esses camaradas foram visitar o capeta mais cedo? Minha gente Não dá mais Enquanto for a bandidagem matando bandidagem Enquanto for bandido contra bandido O que não pode, meu amigo É sobrar pra quem trabalha Pra quem realmente faz alguma coisa que preste Né? O que não pode é morrer gente inocente Contra bandido contra o bandido, meu amigo Vai lá! O camarada escolheu essa vida A gente cansa de falar todos os dias aqui no programa Né? Que os camaradas aí entram porque querem Né? Falta de aviso não é O camarada vê tio morrendo Porque é envolvido com o tráfego O camarada vê pai morrendo Porque é envolvido com o tráfego O camarada vê o amigo, o irmão Morrendo por conta do tráfego Aí não escolhe essa vida pra ele Vai, meu amigo Vai Vai com fé Né? Vai com fé Mas cedo ou mais tarde, meu amigo Você vai Você vai Acabar sendo vítima também Dessa malandragem Você viu lá, né? Ou os camaradas chegarem Aí o Valdir Ainda Valdir Isso nem chama de jovem Nem chama de jovem Isso é malandro Né? Porque jovem Que é jovem Que tá estudando Tá na faculdade Tá trabalhando Malandro é que vai parar no hospital Por conta dessa Dessa situação aí Né? E olha só, minha gente A polícia já está investigando mais Sobre esse crime, né? Que deixou aí essas vítimas Que ocorreu nesse fim de semana E hoje cedo O Vanderlei Modesto Foi até o local Né? Foi ali Pra conversar com as pessoas Foi até o local Pra mostrar a realidade Do que tá acontecendo ali Porque não dá pra gente Não dá pra gente fantasiar Não dá pra tapar o sol com a peneira A gente sabe que há uma briga Entre facções aqui no No Estado Né? E essas facções estão Uma contra a outra Disputando território E eu sinto dizer Eu sinto dizer pra você Que tá em casa Que esse índice De homicídio Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar com certeza Por conta dessas brigas Entre facções É rival Matar rival E quer vingar Quer vingar Daqui a pouco, meu amigo Né? Eles mesmos estão se desfazendo Vanderlei Modesto Na tela do Namira Levadas até este hospital Da Zona Norte Houve um problema técnico Meu povo Segunda-feira Tá aí já? Tá aí Coloca o Vanderlei Modesto Na tela O programa Namira Uma verdadeira chacina Aconteceu No Parque São Pedro Em pleno domingo Segundo informações Dos policiais Da vigésima Cicom Três carros chegaram Na rua Elisa Do Parque São Pedro Zona Oeste de Manaus E vários homens Desceram dos carros Já desceram atirando Atirando No rumo certo E vejam só O que aconteceu Mário Jorge da Cunha Ramos 44 anos Foi morto O Andrew Santos Souza 18 anos Foi morto Jair Sogouveia Almeida De 38 anos Foi morto José Augusto Barros Foi morto E a caminho do hospital Afrânio Rodrigues Samir De 20 anos de idade Morreu a caminho do hospital Estão hospitalizados O Maxwell Rodrigues Ramos De 22 anos O Fabrício da Silva De 20 anos de idade Também está hospitalizado Portanto Cinco pessoas morreram Duas pessoas estão hospitalizadas E a informação que nós temos É que essa briga Foi por causa do tráfico de drogas Por causa de ponto de droga Entre as facções criminosas É o que eu tenho para o momento A delegacia de homicídios Está investigando este caso Se você souber Qualquer informação A respeito destes três carros Que chegaram No Parque São Pedro Promovendo a desordem Matando essas pessoas Que chegaram na Rua Elisa Comunique à polícia O telefone É 181 Ou 190 Se você não quer Que seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de cheia O reportagem de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Mostra o sapato E lavar os pei E pei E pei E pei E pei Modesto Pelas informações Olha só Quero agradecer Os policiais da 20ª Cicom Que fizeram a escolta Para o Valdir Adriano Juntamente com o William Para fazer essa reportagem Porque agora O negócio vai esquentar O couro vai comer Sabe por quê? Porque agora Eles não vão querer Ser mostrados não Não vão querer Que registrem A morte Dos soldados deles Do tráfico não Sabe o que acontece Daí a disputa De boca de fumo Aqui em Manaus Disputa de boca de fumo O camarada invade Um local Que o outro Diz que é dele Só que na verdade Não é de ninguém Porque bandido Não manda em nada Bandido não tem que mandar em nada Porque bandido Não tem nada A não ser a carcaça A não ser o corpo Que daqui a pouco Ou vai ser estourado Na mão da arma De um rival Ou vai ser preso Por conta da polícia E eu espero que seja preso Porque não adianta O camarada ficar Morrer cedo Porque tem que pagar Pelo que fez Matou gente Vai pagar pelo que fez Roubou gente Vai pagar pelo que fez Destruiu família com a droga Vai pagar pelo que fez Não adianta O camarada morrer não E é justamente falando Sobre isso Que eu vou abrir Uma enquete aqui agora No programa Vai, entre no Facebook Da TV em Tempo Entre no Facebook Da TV em Tempo Vai lá Que vai estar Uma enquete Montada Eu quero saber De você Porque entre os camaradas Que foi parar no hospital Um deles Tinha uma tornozeleira eletrônica É Tinha uma tornozeleira eletrônica Aí o camarada é solto Volta para a bandidagem Porque tem gente Que diz assim Ai meu filho Já está pagando Pelo que ele fez Está pagando pelo que ele fez A senhora tem certeza Seu filho foi preso Por ter matado alguém Por vender droga Né Por estar no meio Da criminalidade Será que o seu filho Está pagando pelo que ele fez Voltou para as ruas Continua a mesma prática Aí eu pergunto para a senhora Mãe Por você familiar Será que o seu filhinho Será que o seu familiar Bandidinho Está pagando pelo que ele fez Né Porque foi preso Depois foi solto E a minha pergunta Para você é Cadê? Coloca aí Ronaldo O Ronaldo está aqui Coloca aí no Facebook Para mim Que eu quero abrir essa enquete Para o pessoal participar Né Votar E no final do programa A gente vai mostrar O resultado dessa enquete Que vai falar sobre isso Né Vai falar sobre isso Canta aqui no meu ponto Deixa eu ouvir a voz do além Como é que vai ser A pergunta da enquete Olha aí meu povo Já veio aqui a mensagem Chico Xavier Você concorda meu povo Com o uso da tornozeleira eletrônica Mas de que forma Luiz? Da a única forma que dá para fazer O camarada a ser preso Não passa duas ou três semanas Já é solto com o tornozeleira eletrônica Você acha que tornozeleira eletrônica Recupera bandido? Você acha que o camarada Colocou o dispositivo na tornozeleira No tornozelo? Né Colocou Foca aí Rui O camarada colocou o dispositivo No tornozelo Opa Virei santo Não vou mais fazer nada Aí já vem Mágico Tô novo Tô novo Vou trabalhar agora Vou trabalhar Ajudar minha mãe Sustentar minha família agora Né Não vou mais vender droga Vou trabalhar num caixa de supermercado E o Né Vou trabalhar ali Em algum local Mas não vou ser mais bandido Será que muda meu povo? O que é que a conversa é essa Minha gente? A gente se sabe que não Né Um camarada que é preso Passa duas, três semanas Com a tornoza eletrônica Sai Será que o camarada Vai buscar mudar de vida? Não vai meu povo Não vai Né Não vai A gente cansou de mostrar aqui Né Os projetos novos da CEAP Que tá beneficiando aí Os presidiários Né Justamente O camarada vai fazer o que? Vai pagar pelo que ele fez Vai pintar Vai restaurar Alguns públicos Né Vai colocar Ajudar A colocar asfalto Nas estradas Nós mostramos aqui Né Mas só que o camarada Que faz isso São pessoas que já estão Há muito tempo São pessoas que têm Um bom comportamento Dentro do presídio Agora o camarada Que vende droga Que mata os outros Né Passa duas, três semanas Coloca o tornozeleiro Ele vai sair mudado Com a mente mudada Não vai meu povo Não adianta Não vai Agora eu quero comentar Sobre essa situação aqui Eu fico me perguntando Até quando Até quando Nós vamos continuar Convivendo no meio Dessa bandidagem De um lado Uma facção Do outro lado Outra facção E onde tá a população De bem? Aqui no meio Até quando Nós vamos conviver com isso Né? Vem cá Rui Vamos chamar aqui A enquete aqui Tá aí meu povo Você acha certo O uso da tornozeleira eletrônica? Se sim Né? Vote sim Se não Vote não Até o momento 60% Daqui a pouco A gente chama de novo Essa enquete Quero convidar você Que tá em casa A participar Não deixe de participar Tá certo? Dessa enquete Porque é muito importante A opinião Nós estamos aqui Obrindo programa pra você Pra você que tá do outro lado Não conseguiu ligar ainda? Coloca aí Rayan Coloca o número da tela Aí pro pessoal Ligar pra cá Ou pra mandar mensagem No WhatsApp Varão Tá aí ó 33073950 Final 51 E final 52 Mas tira outra Isso Varão Final 52 E você liga pra cá Se você quiser Mande sua mensagem No WhatsApp 993276649 E olha só Um homem de 33 anos Morreu após o desentendimento Com outro homem É Com outro homem Na madrugada deste domingo Em um posto de combustíveis Na avenida Constantino Neri Quem foi lá? Foi a Patrícia de Paula Que traz os detalhes Aqui na tela Dona Mira O homem foi identificado Desenvolvidos Um deles conseguiu fugir do local E o outro foi preso Inclusive com a arma Com essa faca Onde foi desferido o golpe Aí no pescoço do José Agora o caso Deve ser encaminhado Para a delegacia Especializada em homicídios E sequestros Volto com vocês aí no estúdio Obrigado Patrícia de Paula Minha gente A vida não está valendo mais nada Como é que um camarada Depois de um desentendimento Tira a vida de um ser humano Pelo amor de Deus O camarada deu uma facada Meu irmão O camarada deu uma facada Por conta de uma discussão O desentendimento Será que a pessoa O que será que a pessoa Tem na mente Meu irmão O que será que tem na mente Pelo amor de Deus O camarada tem família O camarada tem mulher Tem filho Tem família E uma discussão Tira a vida do camarada Hoje em dia Uma discussão Mas mostramos aqui Que jogo já matou gente O jogo já matou gente Dívida aí de bar Matou gente O jogo de futebol Que o camarada perdeu Matou o camarada Daqui a pouco meu amigo Se eu pedir para o Para o baixinho fechar a câmera Aqui em mim Daqui a pouco o baixinho Vai querer me matar também Vai querer me matar baixinho Vai não né Daqui a pouco isso acontece aqui Meu povo Pelo amor de Deus Que situação E olha só Cadê meu diretor Essa aqui mesmo Um homem morreu Depois de ter a casa Invadida por criminosos A morte do homem A morte do homem De 28 anos Ele morava no loteamento Fazendinha Na região norte de Manaus O local é de difícil acesso Mas isso não impediu Que os assassinos Chegassem até ele Segundo testemunhas Eram três bandidos Eles vieram a pé Aqui pelo beco E invadiram a casa Onde estava a vítima Lá dentro Eles começaram a atirar Contra o rapaz Ele Vendo-se encurralado E sem saída Resolveu pular Aquela janela ali E caiu na ribanceira Mesmo assim Os criminosos Continuaram atirando E o rapaz Morreu lá embaixo Da janela Onde Jonathan Se jogou Até o final Do barranco Onde o corpo Ficou preso A vegetação São pelo menos Nove metros Três tiros Atingiram o rapaz Nas costas Costela E coxa O homem Tinha antecedente Por roubo E segundo vizinhos Era usuário De drogas A polícia civil Investiga o caso Rapaz O homem era gente boa O homem era gente Fina Rui Mendes Tinha coragem De convidar ele Pra tomar o café Rui Mendes Tinha coragem Não Meu Deus Pelo amor de Deus O camarada Se jogou da janela Pra tentar se safar Mas foi finalizado Queiou pra ele Meu amigo Acabou pro camarada Né A vizinhança Já sabia Que ele Cometia roubos Por ali Já sabia Que o camarada Era usuário De drogas Né Aí eu te pergunto Ficaria vivo Por muito tempo Não Não Com certeza Não Agora eu te pergunto Também Rui Mendes Traz aí as imagens Aqui Solta as imagens Antes dessa daqui Volta um pouquinho Que eu quero mostrar Um detalhe O Rui Mendes Tá atrás De um local Pra morar Que ia sair Da compensa Segundo ele E ele viu ali Que tinha Uma casa De 8 mil reais Ali na fazendinha Dá pra ir pra lá Rui Mendes Fica bom pra ti Ali? Não? Meu pai Meu pai amado Agora olha só Meu povo O Manaus completa 350 anos E pra comemorar com você A TV em Tempo SBT Amazonas Apresenta uma série De reportagens especiais E entrevistas Com especialistas E é claro Abre Espa... Espaço não Meu gente Espaço Para que você Manaara Diga qual a cidade Você deseja Para o seu futuro É o nosso quadro Manaus do meu futuro Roda o VT Manaus do meu futuro É uma Manaus Que dê As escolas melhores Para os seus alunos Que não seja tão precária Né?